Olá, meus lindos e minhas lindas. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, gente, vou mostrar o que foi que eu ganhei. Obrigada, 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 Maiarinha, que Deus continue te abençoando, minha filha, ricamente, poderosamente, minha querida. Olha, gente, o que foi que ela mandou pra mim, gente? Ó, a filha da Ana Maiara. Tá vendo, gente, que o meu telefone, ele é só 16 GB. Ele agora me mandou esse aí, mandou já na capinha, ó. Ó, minha gente, tem essa outra capinha aqui, ó. Veio esta, esta e esta, gente. Gente, ó, meu Deus, ó, meu Pai amado, ó, eu não tenho, meu Deus, como pagar só Deus mesmo pra abençoar ela grandemente e poderosamente, gente. Estou sem palavras, Maiarinha. Deus abençoe. Olha que foquinho que meu cunhado trouxe pra mim. Eu peguei ele um panetone, ele não encontrou. Aí ele me trouxe, ó, essa caixa de conhecimento entre trufas. Eu não sei nem o que é isso, pra falar a verdade, eu nunca comi isso aqui. Por isso que eu não sei falar o que é, viu? Mas vocês sabem, né? Vocês são chique de doer. Vocês sabem, mas é isso aqui. Olha. Olha. Uma delícia, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, que nem eu disse, que Deus continue abençoando vocês grandemente e poderosamente. Sem palavras, gente. Obrigada, obrigada, obrigada de coração.